Começando a comparação, o Samsung Galaxy A10 é um smartphone 4G Dual Chip com 15,6 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A22 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,9 cm de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A10 tem tela infinita de 6,2 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do A22, temos display infinito de 6,4 polegadas HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do A10, vem somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A22 traz câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A10 chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 2 GB de memória RAM. Já o A22 veio com Android 11 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3.400, o A10 tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o A22 conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB. Expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A10 são o design de borda curva com pegada confortável e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do A22 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com estabilização ótica e função de modo retrato, macro e ângulo aberto. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.